Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Muito obrigado Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou um sato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e eu conheço a verdade Eu sou coeta e não aprendi a amar Eu sou coeta e não aprendi a amar O bem é só viver a realidade Maravilha E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou coeta e não aprendi a amar 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 Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo o meu carro Tomo o meu pinec E ainda eu tenho tempo pra cantar Pra cantar, cadê vocês? Eu sou péssaro Eu sou péssaro Eu vou te alantar Eu sou criança E não conheço a terra Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu só penso a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou Eu sou pancadogia Muito obrigado!